E aí, feliz dia das crianças! Tudo fica mais completo com comida. Luísa, que bom que você tá aqui. Eu tô tão feliz! Você tá feliz também? Muito feliz! Olha, hoje a gente tá tão feliz que a gente vai deixar a Luísa apresentar uma das receitas que saiu na revista do nosso amiguinho. É isso, Luísa? É isso aí! Receita de beijinho saudável! Você gosta de beijinho? Ah, eu adoro beijinho! Como é dia das crianças, eu acho que a gente precisa mandar uns beijinhos hoje. Pra quem você manda, Luísa? Pro meu pai! Pra sua mãe! Pra minha mãe! Ai, pra todas as crianças! Todas as crianças do Brasil! Como ela é calorosa! Muito bem! Beijos, beijos e mais beijos pra todos vocês também! Ah, meu beijo também pra minha mãe, pro meu pai, pros meus filhos lindos! E você? Ah, eu vou mandar também pra minha mãe, pro meu pai, pra minha avó, pro meu avô, pra minha outra avó, pra mim... Tá bom! Sua família é muito grande! Manda um beijo pra todo mundo, né, Fih? Beijão pra todos aí! Beijo, beijo da Luísa! Beijo da Luísa é mais especial! E olha, eu tô tão feliz, Luísa, dessa receita de beijinho saudável! Eu tô morta de vontade de provar, viu? Vamos lá, Filipe? Vamos, a Luísa que vai conduzir, eu vou falando aqui o que ela vai usar, mas eu tenho certeza que ela vai me ensinar hoje uma receita maravilhosa! É isso, é isso, é isso! Quem quiser saber dessa revista que saiu na edição de maio, é isso? De junho! De junho, perdão! É isso mesmo! Na edição de junho da revista Nosso Amiguinho, pode também correr lá na sua revista e achar essa receita! É isso mesmo! Mas senão a gente vai mostrar agora, passo a passo dela por aqui! Vambora, Luísa, ver o que a gente vai precisar? Vamos mostrar pra essa criançada! Vamos lá, vamos fazer a nossa receita! Isso, a Luísa vai usar, então, quatro bananas verdes pra fazer a biomassa! Isso, hein? Quatro bananas! Tem que ser verdinha, se tiver um pouquinho amarela já não serve, tem que ser bem verdinha! Bem verdinha! Tá bom! Maravilha! Que mais? De acordo com a Luísa, a gente tem que colocar, então, na panela de pressão... Você já vai fazer a receita? Não, não, acho melhor não, né? Vamos apresentar os ingredientes? É, ele tá com pressa, viu, Luísa? Já vai! Para os ingredientes! Tô que aprovar essa receita! Ah, tô vendo! Olha, eu vou usar, então, a Luísa vai usar, então, muito bem, coco grosso ralado... Isso aí! Uma xícara... Ok! Vou usar aqui... O que é isso, Luísa? É leite de coco! Muito bem! Leite de coco, também uma xícara... Isso mesmo! Eu acho que a gente vai usar aqui, agora, açúcar mascavo, açúcar mascavo... Mas é melhor o de coco, hein? Quantas colheres, Luísa? Cinco colheres! Tá bom! Cinco colheres! Isso! Na verdade, a receita pede açúcar de coco, é isso mesmo! Bem lembrado, Luísa, mas a gente não tinha aqui na nossa cozinha, então a gente colocou açúcar mascavo, tudo bem? Só dessa vez, Luísa? Fica gostoso, não se preocupa, não! Olha, eu vou usar, então, aqui o coco seco, fininho, pra gente poder enrolar, esse não tá na receita, isso é mais pra enrolar. Vamos comer? Vamos comer não, vamos preparar, beijinho saudável? Bora lá, Felipe! Bora lá! Vamos lá, vamos lá! A Luísa tá me contando aqui como é que se faz a biomassa de banana verde, né Luísa? É isso mesmo! Pra gente fazer a biomassa de banana verde, a Luísa me contou que a gente vai colocar na panela de pressão, quatro unidades da banana verde... Com casca e tudo, Luísa? Tem que lavar, hein? Bem lavadinho! Ah, a Luísa tá falando que já foi lavada, é isso mesmo, Luísa, já tá tudo lavado mesmo com casca, porque vai pra panela, mas a gente lavou antes. Muito bem, água... E tem que ser um adulto pra fazer, hein? Criança não mexe com panela de pressão. Vou fechar e vou cozinhar ela por pelo menos 40 minutos, uma hora. Essa parte tem que ser feita por um adulto, isso mesmo. Tudo que vai pra panela ou que é meio, que é mais perigoso na cozinha, a gente pede ajuda pra um adulto, nada de criança. Nada, Nina! Muito bem. Peru, essa banana depois de 40 minutos, como a gente não tem, a gente vai adiantar um pouquinho o processo. E essa banana depois de cozida, então a gente vai bater no liquidificador. Com a casca? Sem casca. Sem a casca. Por favor, isso, a gente abre a casca. A casca vai ajudar ela a cozinhar por dentro, então ela mantém o líquido, que é muito importante, porque na hora que a gente vai bater, ela precisa de líquido. Hum, dica esperta, hein, Luísa? Isso mesmo. Muito bem. Então depois de batido, ela fica 24... Ah, não, não. Depois de batido, aí a gente... Eu mostro o próximo passo? Já posso ir? Pode mostrar, vai embora. Vamos lá. Vamos lá, Nathanaí, vamos lá. Depois de cozida, depois de batido, a massa vai ter essa aparência, pessoal. Olha que legal que ela vai ficar, ok? Essa daqui, a Luísa... Parece um doce de leite mesmo. Parece um doce de leite, pronto. Olha como a Luísa fez no capricho. Posso sentir o cheirinho? Por favor, Peru. Sente o cheirinho, Luísa. Não tem cheiro de nada, hein? Não tem cheiro de quase nada. Nem parece que é banana, né? Não, nem parece. Isso aqui dá pra usar tanto em doce quanto salgado, mas hoje a Luísa trouxe pra gente a proposta... É, nosso beijinho saudável. Isso, beijinho saudável. Próximo passo. O próximo passo é bater, então, no liquidificador, essa biomassa... Tem que estar fria, então. Você deixou ela de um dia pro outro na geladeira e você vai colocar agora no liquir. Isso. É isso, Luísa? Muito bem. Olha só. Lá vamos nós, então, com a biomassa. Vem ver se o chefe tá fazendo direitinho. Ah, acho que ele tá caprichando, hein? Vamos lá. Vai ficar bom, vai ficar bom esse negócio. Ai, que cheirinho bom. Então foi aqui a biomassa. Biomassa de banana verde. Eu vou acrescentar aqui o açúcar de coco ou açúcar mascavo, que é o nosso vegetal hoje. E vou colocar o leite. Leitinho de coco, que delícia! Todos os meses você faz, então, uma receita saudável na revista? Ah, eu faço! E as crianças gostam de ir pra cozinha, né, Luísa? Ah, é! E o coco? Criança esperta. Até derrubou um pouquinho, né? Espero que não faça falta na receita. Olha, a criança boa é a criança levada e eu fiz bastante até aqui, olha, não trouxeira. Vai lá, Filipe. E vamos bater. Aumenta o sol. Bate tudo, bate tudo, bate tudo. Teru, legal. Deu ponto? Deixa eu ver se eu bato mais um pouquinho. Você que sabe. Tá bom, Luísa? Vem cá ver, deixa a Luísa ver. Deixa eu ver. Ah, ficou bom? Então tá aprovado. Estou indo bem como chefe, Luísa? Muito bem! Mais ou menos, né, Luísa? Muito bem, olha só. Então aqui a gente vai colocar, olha, na panela e a gente vai cozinhar de 3 a 5 minutos. Ah, agora que você vai dar o ponto, então, na panela. Isso, na panela. Olha que beleza. 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 Então a gente vai cozinhar aqui de 3 a 5 minutos e depois vai levar pra geladeira por aí pra poder endurecer e a gente enrolar. Ah, é importante, depois que preparou, deixar na geladeira de um dia pro outro. Se não, não dá pra enrolar. E o cheiro tá bom, cheirinho de coco. Ah, que cheiro gostoso. Luísa, que brincadeiras você gosta demais. De brincar de boneca. Ah, eu também gostava de brincar de boneca. Você gosta de pular também? Ah, gosto. Eu também, Filipe, você gosta ainda de fazer alguma brincadeira de criança ou deixou tudo pra trás? Ah, olha, eu vou te falar que eu tenho um defeitinho que é um pina-pipa, que de vez em quando nas minhas férias eu vou lá na minha casa e solto pipa. O Kiko também gosta, né, Luísa? Luísa, dessa vez a turma toda do nosso amiguinho não pode estar aqui. Vamos mandar um beijo pra eles? Ah, todo sim. Ah, então tá bom. Um super beijo pra turma toda do nosso amiguinho. Teru. Já? Já. O cheiro tá bom, tá sentindo, Luísa? Ai, eu tô. Muito bem. Delícia. Aqui estamos nós, então, olha só. O nosso beijinho vai ficar desta maneira, olha, pessoal. Hora de enrolar, vamos ver se vai dar certo, hein? É hora de enrolar, vamos logo. A Luísa tá dizendo aqui, é hora de enrolar. Perfeito, viu? Olha, pra enrolar, a gente vai fazer assim. Então, é bom untar a mão com água gelada, né, Filipe? Com certeza. Vamos passar aqui, olha, cadê? Olha a sua mão aqui. Beleza, então, água geladinha. E a gente vai fazer, então, o nosso beijinho. Hum, que legal. Todo saudável esse beijinho. Fez um beijão, hein, Filipe? Vou fazer um menorzinho pra gente. Peraí. Dá pra fazer de todos os tamanhos. Era só, é que isso aqui é meu, Teru. E eu tô empolgado. Tá tão boa essa receita que eu vou comer um bem grandão. Tô vendo. Luísa, enquanto a gente deixa ele enrolando, vamos ali olhar aqueles docinhos prontos, Luísa. Ai, vamos, vamos sim, vamos lá. Olha que delícia. Criança esperta faz doce saudável. Bora provar? Vamos lá, vamos lá. Hum, um bonitinho pra Luísa. Eu vou comer primeiro, dessa vez. Então vai lá. Hum, ai que delícia, Teru. Deu até água na boca quando você morder. Bem macio, não é não, Luísa? Tá gostoso, não tá? Ai, é muito macio. Eu vou experimentar também. E você? Vou pegar um jato. Cadê o seu beijão? Olha, vou pegar o beijão. Pronto. Hum, vamos provar. E quando a gente sabe que um doce é saudável, realmente, a gente fica mais feliz, né? É verdade, é verdade. Gostou? Gostei, tá muito bom. Uma delícia, pessoal. Ó, faz em casa. Aproveita que vocês estão de folga aí no dia das crianças. Faz esse docinho, dá pra fazer com um pouquinho de afarrouba, vai ficar tipo de um brigadeirinho. E você vai ficar também muito feliz assim como a gente. A Luísa já vai pro segundo docinho. É isso aí. A gente se despede por aqui. Manda tchau, Luísa. Tchau. Um beijo, um feliz dia das crianças pra vocês. Até amanhã com mais Vida e Saúde. Tchau. 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 Tchau.